Se eu disser que nem sei Por que foi que eu me dei Tanto faz Se eu te amei Bem demais Nem pensar Em te ver Pra não ter Que lembrar Tanto amor Teu olhar Louco Fogo azulado queimando meu corpo Água de campo molhado em teu rosto Barco ancorado de noite em meu porto Cheiro de mato queimado e o ar morno Entre nós Se eu disser Te esqueci Dá pra ver Que eu menti Pelo suor Pela voz Roca Pelo teu beijo marcado em minha boca Pelo perfume grudado na roupa Pelo tremor dessa febre tão louca Pelo calor sufocante e outras coisas Entre nós Entre nós Entre nós Lbrachte eu disser Obrigado A CIDADE NO BRASIL